Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei como realizar uma divisão de uma fração por outra fração. Vamos começar relembrando que toda divisão exata está associada a uma multiplicação. Por exemplo, você sabe que 12 dividido por 4 é igual a 3. Perceba que isso significa que 12 é igual a 4 vezes 3. Dividir 12 por 4 é o mesmo que determinar um número que multiplicado por 4 dê como produto 12. Vejamos agora outro exemplo. Você sabe que 30 dividido por 5 é igual a 6. De forma equivalente, podemos dizer que 6 vezes 5 é igual a 30. Perceba que a divisão exata de 30 por 5, dando como resultado 6, corresponde a uma multiplicação. Que multiplicação é essa? Ora, 6 vezes 5 é igual a 30. Portanto, para realizar uma divisão, podemos pensar na sua multiplicação correspondente. Vamos fazer um exercício mental simples. Quanto que dá 10 dividido por 5? Responder a essa pergunta é o mesmo que dizer qual é o número que multiplicado por 5 resulta em 10. É claro que esse número é o 2, porque 2 vezes 5 é igual a 10. 10 dividido por 5 é igual a 2, pois 5 vezes 2 é igual a 10. Lembre-se, toda divisão exata está associada a uma multiplicação correspondente. Agora, vamos lembrar que toda fração corresponde a uma divisão. Repita comigo. Toda fração corresponde a uma divisão. Por exemplo, a fração 18 terços é igual a 6, pois ela corresponde à divisão de 18 por 3. E é claro que 18 dividido por 3 é igual a 6, pois 3 vezes 6 é igual a 18. Outro exemplo, a fração 35 sétimos é igual a 5, pois ela corresponde à divisão de 35 por 7. É claro que 35 dividido por 7 é igual a 5, professor, pois 7 vezes 5 é igual a 35. Veja, a divisão de 35 por 7 a gente escreveu como uma fração. Toda fração corresponde a uma divisão. 35 dividido por 7 é igual a 5, porque 7 vezes 5 é igual a 35. A fração corresponde a uma divisão. A divisão corresponde a uma multiplicação. Isso mesmo. Vamos lá. Acho que agora estamos prontos para entender como dividir uma fração por outra fração. Vamos começar com um exemplo. 15 quartos dividido por 5 meios. Quanto que dá? Eu vou dizer para você logo de cara que a resposta é 3 meios. Como assim, professor? Como o senhor obteve esse resultado? É muito fácil. Para calcular 15 quartos dividido por 5 meios, basta encontrar uma fração que, quando multiplicada por 5 meios, dê como resultado 15 quartos ou uma fração equivalente a essa. Eu vou explicar melhor. Eu disse que 15 quartos dividido por 5 meios dá 3 meios. Porque 5 meios multiplicado por 3 meios é igual a 15 quartos. Porque na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores para obter o numerador do resultado e multiplicamos os denominadores para obter o denominador do resultado. Como 3 vezes 5 é igual a 15 e 2 vezes 2 é igual a 4, fica fácil ver que 5 meios vezes 3 meios é igual a 15 quartos. Ou 15 quartos dividido por 5 meios é igual a 3 meios. Mas, as pessoas gostam de regras que deixem as coisas mais práticas. Então, vou agora explicar a regra para dividir frações. A regra diz que devemos repetir a primeira fração, que no caso é 15 quartos, e multiplicá-la pelo inverso da segunda fração, que é 2 quintos. Veja, o 2 subiu e o 5 desceu. O inverso de 5 meios é 2 quintos. Então, repetimos a primeira fração e a multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Agora, basta realizar uma multiplicação de frações. Vamos fazer essa multiplicação fazendo primeiro a simplificação de alguns termos. Por exemplo, podemos simplificar percebendo que tanto o 15 como o 5 são divisíveis por 5. O 15 dividido por 5 dá 3. E o 5 dividido por 5 dá 1. Podemos continuar simplificando as contas, vendo que tanto o 4 como o 2 são divisíveis por 2. O 2 por 2 dá 1. E o 4 por 2 dá 2. Assim, para obter o numerador do resultado, em vez de fazer a multiplicação 15 vezes 2, vamos apenas multiplicar 3 vezes 1, que dá 3. Dessa maneira, para obter o denominador do resultado, em vez de fazer a multiplicação 4 vezes 5, basta fazer a multiplicação 2 vezes 1, que dá 2. Logo, 15 quartos dividido por 5 meios é igual a 3 meios. Pois, 5 meios multiplicado por 3 meios é igual a 15 quartos. Vamos fazer de novo essa divisão de frações, só que dessa vez sem fazer a simplificação na hora de multiplicar. Veja, na divisão de frações, repito a primeira fração, que é 15 quartos, e a multiplico pelo inverso da segunda fração. No caso, multiplico por 2 quintos, que é o inverso de 5 meios. Agora, vamos multiplicar direto, sem fazer a simplificação antes. Veja que o numerador do resultado será igual a 15 vezes 2, que é igual a 30. E o denominador do resultado será igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. Assim, o resultado é 30 vinteavos. É claro que podemos simplificar essa fração por 10, pois 10 é um divisor tanto do 30 como do 20. Simplificando, agora temos 3 no numerador, pois 30 dividido por 10 é igual a 3. Simplificando, também devemos dividir o 20 por 10, e ficamos com 2 no denominador. Assim, 15 quartos dividido por 5 meios é igual a 3 meios. Se você quiser conferir, basta ver que 5 meios multiplicado por 3 meios dá mesmo 15 quartos. Veja que se você multiplicar 5 meios por 30 vinteavos, vai obter 150 quarenta avos, que é uma fração equivalente a 15 quartos. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei. Se você quiser, pode deixar um comentário sugerindo uma nova divisão com frações, e quem sabe, sua sugestão pode aparecer em um vídeo futuro aqui do canal. Se seu comentário com sugestão for escolhido, você será avisado quando lançarmos um vídeo correspondente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!